Música Fala moçada, sou o Juliano, pai do Greg Então, decidi fazer esse canal no Youtube pra mostrar o jeito pai de ser Porque desde pequeno eu sempre fiz bastante coisa com o Greg Foto, vídeo, que todo mundo fala cara, é demais, achei bem legal Isso daí que você faz é bem interessante, bacana E, tipo, quando eu fui pai eu era novo E todo mundo falou bem assim, nossa, tão novo assim já fazendo essas coisas com menino e tal E depois de todo mundo assim, tipo, também ter dúvida Porra, eu me bati bastante no começo, assim, foi difícil Todo mundo falava, ah, e agora vai ser pai, tem que criar juízo Tem que ter juízo, vai ter que fazer isso Se prepare, vai ser complicado E... Tamo aí hoje tirando de letra já O Greg vai fazer 5 anos, final do ano E a minha ideia é de trazer aqui pra... Pra quem vai ser pai, pra quem já é Pra quem pretende ser ou ainda não sabe que vai ser Mostrar que não é uma coisa, um bicho de sete cabeças E que tudo além de você tirar um ensino Um aproveito E tirar aquele mito de que é difícil Pai, se você souber Se você ter vontade Você consegue fazer tudo E pra uma criança não precisa ter as melhores coisas Os melhores presentes Os brinquedos mais caros Depois que o tempo que você começa a passar junto com ele Você percebe que o que mais vale pra ele É o tempo de... Da tua presença com ele E é isso aí E quero, eu vou... Vou mostrar, assim, o dia a dia Que... Ah, o pai não é só aquela... Aquela responsabilidade Aquele cuidado 100% em cima Da criança que todo mundo fala Ah, você não faz mais nada Agora você casou Agora você vai ser pai Agora... Acabou, acabou aquilo Acabou o futebol Acabou... É... Jogo Acabou aquela saída Acabou o bar Não, gente É... É tudo mística Tem que saber levar Porque... Cada um tem que ter o seu tempo próprio Pra... Pra cabeça funcionar, né, gente Sabe como que é também, né Precisa, às vezes, sair e jogar um futebol Normalmente, assim Aqui a gente marca... Por dia, assim Tipo, ah... Eu domingo vou sair e jogar Ah, eu vou... Sábado vamos fazer alguma coisa Daí, aqui, quarta-feira A gente, tipo, sempre decide fazer Toda quarta alguma coisa Pra... Pra nós da casa, assim Família Pra poder passar aquele tempo junto Ah... Eu vou mostrar um pouco, assim Do processo Do porquê que eu comecei a... Eu comecei a fazer esses vídeos E eu vou mostrar um pouco Do tempo do crescimento do... Do Greg Que... Aí eu... Por que que todo mundo Fala pra mim Ah... Por que que você não chegou A fazer um canal Já contando... É... Desde... As experiências As dificuldades As facilidades E as dicas De como é pai Ser pai Apesar de que cada criança Tem... Vai ter um jeito Um gênio Mas vamos que vamos Que eu vou tentar mostrar Pra todo mundo aqui Como é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto